É hora de renovar as esperanças, cuidar um dos outros, pra juntos vencemos esse desafio. A hora chegou, precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Tantos vão morrendo, tentando encontrar uma chance, um motivo pra sonhar. É fácil fingir, que não há o que fazer, e que alguém um dia vai resolver. Somos todos parte, de algo bem maior, e no fim, queremos só amor. Eu e você, podemos muito, somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure ao seu redor, assim a gente faz o mundo bem melhor. Eu e você, podemos muito, somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure ao seu redor, assim a gente faz o mundo bem melhor. O mundo melhor pra todos, pra gente brincar, pular, viver e ser feliz. O mundo melhor pra todos, pra gente fazer o amor ao seu redor, assim a gente faz o amor ao seu redor. O mundo melhor pra todos, pra gente fazer o amor ao seu redor.